Nós vamos aprender como fazer pião com coco de beijaú. Aí o meu pai vai estar olhando e buscando um coco que seja ideal para fazer o pião. Está difícil, viu? Entendeu? Redondinho, né? Redondinho, velho. É? Olha o dedo. Olha o dedo. Você quer mais comer? Está bom. Estou fazendo pião, né? Viúdinho, viúdinho, viúdinho. É o meu pai, faz o... Ponto de cheiro, né, quer dizer, né? Nem pão de bíblia, né, mãe? Ponto de cheiro. Está vendo piãozinho, né, pai? Não, peguei a vida. Estão observando aí como é que está vendo piãozinho. Piãozinho com beijaú. Vou tentar com o peito de coco, tá, mãe? Coquinho de beijaú. Está vendo naquele ponto? Está com cheiro cozido? Não está legal. Não está legal, lá. Pode provar que eu senti, mas eu acho que não. Tem um de bonzão, bom mesmo, bem redondinho. Tem um de bonzão, bom mesmo. Tem um de bonzão, bom mesmo. Fazer muito, o pai tinha um canivete que gostava de dar um pé de coqueiro, cortava a caixa dele de água, escolhia e fazia. Levava pra gente, levava o peãozinho já pronto, e a gente ficava tudo alegre. Nossa, boa felicidade. Faz as coisas assim, fica bem certinho. Os caras são piadas, colocaram o peãozinho no fundo. Aí vocês estão vendo aí como é que faz um peão com coquinho de beijaú. E não esqueça de dar um like, compartilhar, inscrever no canal e comentar. E não esqueça de dar um like, compartilhar, inscrever no canal e ativar no canal e ativar no canal. E não esqueça de dar um like, compartilhar, inscrever no canal e ativar no canal e ativar no canal. E não esqueça de dar um like, compartilhar, inscrever no canal e ativar no canal e ativar no canal e ativar no canal. Vamos fazer um. E aí O que é que vocês vão ver? Agora tem que fazer um furinho, né? Para supiar, né? Tem que supiar. Quer ver como é que sai a água? Agora dá uma chave. Agora dá uma churada. Agora dá uma churada. Vai tirar a carne... Vai, vai... Tirar um pouquinho de carne. E aí, se ele tem que ter muita carninha, tá? É. Vocês vão ter que tirar a carninha dentro pra ele... a ciência melhor no ar de... Alright... Eu quero anisar... É, vocês estão vendo aí, finalizado já, né, um pouquinho, um peãozinho feito um pouquinho de beijaúva, agora a gente vai fazer o teste, vamos ver se vai ser provado aí, que enrola a cordinha, dois dedinhos, vai passar no teste aí, ó, isso aí, Se inscreva no canal.